Conheço-me fofoqueira Fala pela frente e passa a vida a buscar Diz mal de toda a gente, mas não deixe-me cumprimentar Fofoqueira, fofoqueira Tu vens, não vens, não vens nada, só contas o que te agrada Fofoqueira Tanto ou igual fiada é pior que uma facada Fofoqueira Conheço-me fofoqueira Que gosta de confusão Ela pode atirar a pedra A seguir esconde a mão Nunca fala pela frente E passa a vida a buscar Diz mal de toda a gente Mas não deixe-me cumprimentar Fofoqueira Fofoqueira Tu vens, não vens, não vens nada, só contas o que te agrada Fofoqueira 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 A tua língua afiada é pior que uma facada Fofoqueira 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 Tu vens, não vens, não vens nada, só contas o que te agrada Fofoqueira 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 A tua língua afiada é pior que uma facada Fofoqueira 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 Fofoqueira